Bom, então a árvore da vida nada mais é do que a placenta materna. Todos nós sabemos que pelo cordão umbilical, a paciente, a gestante, ela manda nutrientes, oxigênio, sangue pro bebê durante toda a gravidez. Então, após o nascimento, clampeamento do cordão, contato pele a pele, depois que terminamos o parto e a gente dequita a placenta, ou seja, ela sai do canal vaginal e do útero materno, a gente costuma pegar a placenta e fazer uma impressão num papel pra dar de presente pra paciente, pra ela ter pra sempre essa árvore da vida. Então, você pode fazer ou com sangue ou com uma tinta, de preferência da cor que a paciente gosta. Então, essa é a árvore da vida, a placenta é impressa no papel pra paciente ter isso guardado pra sempre com ela.